O CRAES Santa Helena trabalha com pessoas de vulnerabilidade social e com atendimento do Bolsa Família. Além do acompanhamento de família e visitas dos grupos de fortalecimento e vínculos, que são os idosos, crianças, mulheres e adolescentes, nessa sexta-feira, um arraial foi organizado pela coordenação do CRAES para confraternizar com a comunidade. O CRAES desenvolve trabalhos com as famílias de vulnerabilidade, onde a gente oferta à comunidade visitas constantemente, essas visitas são diárias, as famílias que nos solicitam o serviço de cesta básica e também a gente tem o Bolsa Família, que todos os dias nós estamos com a unidade de CRAES lotada, tanto pela manhã como a tarde. E o CRAES atende das 7 da manhã às 17 da tarde. E nós temos no CRAES também os grupos de fortalecimento e vínculo de famílias, que onde são eles? Grupo de crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Para dar aquele clima de arraial, não podia faltar comidas típicas, bingo, música e muita alegria. A dona Maria Guilhermina diz que participa das atividades desenvolvidas pelo CRAES durante a semana, principalmente nos dias de confraternização. A dona Francisca diz que o CRAES é um ambiente de cuidados, orientação, confraternização e de construir amizades. Mas eu gosto de vir para a reunião aqui. A senhora gosta desse ambiente aqui? Por quê? Gosto. Porque são tudo humildes com a gente. É, é muito gostoso aqui. Tá gostando da festa? Tô, tá ótimo. E aqueles que eu ainda não conhecia, tô conhecendo, né? Graças a Deus. É muito bom nós ter essa união, né? É um momento de brincadeira, bingos, né? E trazer a comunidade pra nós. Então, é tipo assim, é um momento da comunidade, ela vir pra o CRAES, né? Porque o CRAES, ele é isso aqui, ó. Né? Ele é isso. O CRAES, ele não é só nós ofertar o serviço. A comunidade, ela tem que estar dentro do CRAES. O CRAES é da criança, o CRAES é do adolescente, o CRAES é do idoso, o CRAES é pra todos, o CRAES é da comunidade. O CRAES é do idoso.